O clássico paranaense aconteceu no ginásio da Neva, com o Cascavel buscando o ataque. No escanteio do Cascavel, Gustavinho cruzou e Ian fez contra. Mas o lance foi invalidado. No futsal, dois jogadores não podem ficar fora da quadra nesse tipo de lance. Sorte do Pato. Mas o Cascavel seguiu pressionando. O Pato teve boa chance com o Robério. Apesar das chances criadas, os dois times pecavam nas finalizações. A melhor chance do Pato foi quando Dudu Pereira serviu o Gé, mas o camisa 9 parou no goleiro Matheus. E quando o primeiro tempo caminhava para ficar em 0x0, Johnny do Cascavel avançou pela esquerda e mandou esse foguete. No ângulo do goleiro Johnny do Pato. 1x0 o Cascavel faltando 11 segundos. O segundo tempo voltou movimentado. Pato atacando e o Cascavel respondendo. O goleiro Matheus arriscou várias finalizações. Neste lance, Matheus para Tales, que perdeu o gol do Cascavel. Na reta final, com o goleiro linha, Samurai teve essa chance, mas Matheus salvou. O Pato ainda teve Danilo Barão expulso. E o jogo ficou em Cascavel 1, Pato futsal 0. Agora com o Cascavel em segundo na tabela e o Pato em terceiro no grupo B. O Pato volta a focar suas atenções na Liga Nacional de Futsal.